Quem tá lá no espaço do SCC10 é a Marista. Sim, muito bem acompanhada, né, Fernando? Giovana Pacheco, que agora faz parte aqui do nosso time do SCC Meio Dia também, trazendo todos os destaques do SCC10. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com vocês todos e um prazer estar acompanhando a nossa audiência, né? Gi, o que temos de destaque hoje? Você tava me falando de uma das mais lidas nesse momento no portal? Exatamente, Maria. É uma notícia que tá chocando bastante gente. Ela tá aqui nos nossos destaques, que é sobre o caso de um homem que desapareceu em Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, e foi encontrado morto em uma cidade do Rio Grande do Sul, a cidade Sapucaia do Sul. Essa cidade fica a mais ou menos 60 quilômetros de onde ele morava, e ele desapareceu na sexta-feira, né, no dia 5, e então a família acionou o corpo de bombeiros militares de Santa Catarina apenas na terça-feira de manhã. E aí, terça-feira à tarde, ou seja, ontem, ele foi encontrado morto em um hotel no Rio Grande do Sul. E as autoridades agora estão tentando investigar o que pode ter causado essa morte, porque ele fez essa viagem, né, de 60 quilômetros até esse hotel, e ainda não se sabe quais foram as condições dessa morte, o que pode ter causado essa morte a essa vítima. E a gente, claro, segue acompanhando atualizações sobre esse caso, né, Maria, que chama bastante atenção. Nossa, que notícia triste, né, pra gente começar aqui, mas é isso, tá lá nas mais lidas. Se você quiser saber mais, tá tudo no portal. Gi, voltamos daqui a pouco, então, com outras notícias? Isso, voltamos já já com mais notícias do portal. Então tá bom. Até já.